Já de volta do nosso comercial, nós vamos então conversar com Cid Clay Gabarão. Ele é técnico da SEAB e de Moarama. Ele vai falar alguma coisa mais a respeito do trabalho dele. Ele é proprietário do laboratório, laboratório solo fértil, né? E até eu tinha comentado com os estudantes de Cascavel que eu iria entrevistar você e eles estudam isso, estão já fazendo muitas coisas interessantes e um dia eu vou trazer você para o programa com um aluno lá de Cascavel para um bate-papo. Eu acho que vai ser bastante interessante onde que neste bate-papo esse aluno vai acabar tirando muitas dúvidas do pessoal de casa a respeito da água que vão se aprofundar mais porque vai ser um bate-papo mais longo que é um programa diferenciado que nós queremos fazer dentro de pouco tempo e ele estará respondendo porque ele está assim há tantos anos já dentro da situação. Então acho que vai ser um bate-papo bem gostoso, né? Ele vai ser sabatinado. Tudo bem com você? Tudo bem, boa noite. Tranquilo? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, né? Frio, gostoso. Frio, nossa, quanto tempo que eu não te vejo, a pandemia afasta a gente mesmo, né? Realmente, foram um ano e quatro meses aí, né? É, e estamos ainda, né? Como que é o teu trabalho? Você que trabalha com solo, é qualidade da água, tudo, você trabalha na SEAB há quanto tempo? É, Tamir, na SEAB, Secretaria Estadual de Agricultura, para as pessoas entenderem como que é, eu trabalho no núcleo regional aqui de Umarama, né? Aqui de Umarama. Que atende, antigamente atendia os 32 municípios da Merriusa, agora são 21, né? Verdade. Que daí separou a região de Cianorte, né? E o meu concurso é como técnico agrícola, né? Em 1992, estamos lá desde então, e aí dentro da SEAB são vários setores, né? Eu já fui coordenador de programa de inseminação artificial, da onde surgiu aquela história da Olimpíada do Leite, até que você foi nossa jurada. Sim, eu fui jurada. Eu já trabalhei na área de tratores e solos, hoje eu estou exercendo a função de fiscal de convênios. Ah, é? É, o Estado, o governo Ratinho, está apoiando muito as prefeituras, né? Daí elas recebem os recursos através da Secretaria Estadual de Agricultura, e aí depois nós vamos lá fiscalizar, ver a questão da licitação, se o dinheiro foi realmente usado, adequado, exatamente. Mas graças a Deus aqui na região não temos problema, e está vindo muito recurso, muito recurso mesmo, graças a Deus, apoiando as cooperativas regionais de produtores, né? As prefeituras, então está bem bacana mesmo. E eu estou lá desde então, desde 1992, e esse trabalho na área, esses eventos, né, que você até participou conosco, na verdade é algo voluntário, né, que eu trabalhava com o gado de leite, mas aí criamos esses eventos, que foram até expandidos para... Nossa, foi uma delícia, gente. Não, foi para 14 municípios, né, Cascavel, Toledo, Camorão, Paranavaí, Guaíra, entre outros, né, foram 14, foram 68 no total. Nossa! E atendendo os produtores da região toda, e nem sei quantificar quantos produtores passou por nós ao longo de 20 anos, né? Muito. Mas foi bem bacana a Olimpíada do Leite, foi um marco, né? É, na verdade, eu acredito que a Olimpíada, ela ajudou a aumentar até a produção de leite na região. Nós produzimos há 15, 20 anos atrás em torno de 110 milhões de litros de leite ano. Hoje nós estamos com 212, 215 milhões de litros de leite ano, né? Nossa, que bom! Porque daí o produtor... Acho que foi um incentivo, né? É, na verdade, a ideia é levar o produtor para o evento e lá mostrarmos para ele se ele melhorar a qualidade da água, o animal vai produzir mais leite, se ele der uma ração de melhor qualidade, o animal vai produzir mais leite, né? Se ele melhorar a pastagem e trabalhar o ser humano, né? Essa é a nossa meta, o produtor, levá-lo para o evento para que ele possa voltar para casa com uma outra ideia, né? Você tocando neste assunto, falando sobre isso, nós vamos falar bastante coisa aqui, isso aqui, isso aí nem estava no script, viu? Mas enfim, mas como ele tocou no assunto e ele trabalhou um pouco nessa situação também, por que que o produtor, o leite que sai lá do sítio, né? Lá da chácara, para a cidade, para o laticínio, vamos falar assim, é tão em conta e você lá no mercado paga um absurdo? É, na verdade, isso é... Por que tudo isso? É uma briga, porque o produtor de leite, pensa bem, a vaca, ela não dá leite, você tem que tirar para começar, então ela não vai chegar lá e o leite vai escorrer, o produtor tem que levantar às quatro e meia da manhã, às cinco, né? Eu fiz tudo isso na minha vida, viu? Por isso que eu falo. E é todos os dias, é de domingo a domingo, duas vezes ao dia. E de manhã e à tarde, muitas vezes. E tem produtores que tiram até três vezes, né? E daí é de oito em oito. Não é fácil. Quando é duas vezes, é de doze em doze horas, né? Então, o que que acontece? Os insumos estão muito caros, né? Soja, milho, que é a base da alimentação. E ainda quando você tem que ter funcionários também. Exatamente, é, quando é familiar, ainda o produtor consegue. Para ir levando. É, nos últimos anos eu perdi, assim, que parou da atividade, muitos amigos meus, assim, eu posso até chutar cinquenta por cento. Nossa, é muito. Nos últimos dez anos, é. Por quê? Porque aí o laticínio não consegue pagar também aquele valor e hoje ele está em torno de dois a dois e cinquenta, né? E aí no mercado, às vezes, está um valor mais, né? Mas o problema é que o que que eu... As pessoas têm que avaliar. Às vezes, um pai de família, ele reclama que está pagando cinco reais num litro de leite, né? É. Mas, porém, às vezes, ele vai tomar uma cerveja de oito. Um litro de cerveja. Todo dia. Quando não toma duas, né? É, então, o leite é um alimento saudável, um dos melhores alimentos que eu conheço. Tomei leite a minha vida toda. Eu também, não fico sem leite. E os produtores, é uma dificuldade, é muito trabalhoso. Então, nós temos que valorizar. Às vezes, nós ficamos reclamando que o leite está caro lá no mercado. Mas se nós soubéssemos, as pessoas soubessem o que tem por trás disso para produzir um litro de leite, também eles são. Eu sei. É a mesma coisa que você fazer... Você querer fazer um queijo. Você fazer um meio quilo de nata. É, dez litros de leite vai para fazer um quilo de queijo. Então, é isso aí. Mas, até eu vi uma matéria a respeito disso, né? O pessoal reclamando do valor do leite, que está cinco reais, ou quatro e oitenta, uma coisa assim. Daí falaram assim, mas... O seu marido toma cerveja? Ele paga muito mais que isso. Mas, ela falou assim, só que a cerveja que o meu marido toma, às vezes é, mas duas vezes por mês. E o leite eu preciso todos os dias. É, o leite todos os dias. Sim, mas tem gente que toma todo dia e reclama, né? Não, mas é só para uma comparação assim. Mas, a gente... O leite, para o produtor hoje, se for pago menos de dois reais e cinquenta centavos, ele vai parar. Não consegue sobreviver. Claro que não sobrevive. Tudo ficou muito caro. Vira uma escravidão, porque daí ele não consegue colocar funcionário para trabalhar, né? Então, vira uma escravidão. Aí, ele acaba desanimando e sai da atividade. Sim, e depois, tudo encareceu. Sim. Tudo, tudo. Você vai no mercado, não é só o leite. É o leite, a carne, é tudo. Tudo encareceu, infelizmente. Por isso que quando acontece a terça-feira verde, quarta-feira verde, as pessoas vão para os mercados, aproveitar as ofertas que tem, porque é a única forma. Daí, tudo encareceu. Daí, o ovo estava um preço mais ou menos. Daí, o ovo também começou a ficar um pouquinho mais caro de reclamação, né? Mas, qualquer hora dessas coisas vão dando uma melhorada. Vamos ter paciência, né? É, tem que ir encontrando receitas diferentes. Você, no seu programa, mostra muito isso. Às vezes, um frango, uma carne suína. Eu gosto muito de carne suína. Eu também gosto. Eu vou pesquisando, já vi isso no seu programa também, algumas receitas. Então, a gente tem que ir reinventando as coisas. É, no programa, a gente nunca faz aquelas receitas caras. De jeito nenhum. Sempre aquela receita simples e saborosa, que dá para fazer em casa, né? O pessoal lá de Chambres. Nossa, o pessoal de Chambres, eu acho que todos eles já anotaram todas as receitas do programa da Tamires, né? Mas, isso é muito bom. Falar em receita, até nós estávamos saindo para fazer a matéria ontem. Eu com a equipe, uma mulher me legou de Juara, Mato Grosso, porque ela queria as receitas da Tamires também, né? Então, daí, às vezes, fica difícil a gente mandar muita coisa, porque também o tempo da gente é curto. Mas, vamos sair do leite, vamos sair dos preços aí, vamos falar da nossa água. A água de Moarama é uma água de qualidade? Então, a água dessa... A briga por causa da água. Como é que está? É, há um monte de... Uma polêmica muito grande em volta aí da Sanepar, né? Mas, a água da Sanepar é uma água boa. É, ela... Lógico, na captação, quando vem, ela não vem, né? Mas, depois que eles mandam para as casas das pessoas, a água é boa. Eles têm um ótimo tratamento da água. Utiliza-se cloro. E o cloro, ele é importante. Para você ter uma ideia, Tamires, o cloro, nos últimos mil anos, ele é considerado uma das 100 fatos mais importantes que mudou nos últimos mil anos. Porque é onde os países mais desenvolvidos do mundo usam cloro no saneamento básico. Entendeu? Teve um país que deixou de usar cloro, acho que foi em 1991. Foi o Peru. E aí, pararam de utilizar, né? E o que aconteceu? Cólera. Sim, esse problema é a saúde. Afetou um milhão de pessoas, morreu 10 mil pessoas. Nossa, que horror. Triste. Então, o cloro é importantíssimo. Às vezes você recebe a tua água lá com cloro, porque tem que ser, pelo Ministério da Saúde, ele tem que vir de 0,2 miligramas por litro até 5. Lógico, às vezes pode sair com um pouco mais, mas vai chegar na tua torneira. Porque o cloro é volátil, né? Ele vai chegar na tua torneira já com menos, né? Então, pode ser que chegue lá com um pouquinho. Às vezes você olha lá, vê ela meio esbranquiçada, vamos dizer assim, para o pessoal entender. Mas, às vezes, não é só o cloro. É ar que vem na água. Oxigênio. Que daí forma aquelas... Daí a água fica mais branca. É, fica mais assim... Leitosa. Leitosa, exatamente. É isso que acontece. Mas não é só o cloro. Então, é uma água boa. Há um processo de ir em volta ali do rio, onde a captação de curva de nível, de contenção de águas, né? Reflorestamento, mata ciliar, feito pelas Secretarias Municipais de Agricultura, acompanhado pelo Instituto Água e Terra agora também, né? Então, a água é boa. As pessoas podem confiar. Eu tomo. O que eu acho, Tamir, que cada morador deve fazer, eu tenho em casa um filtro de barro. Não precisa ser o filtro de barro. Pode ser um outro filtro que você coloque na torneira, né? Você utilizar o filtro, por quê? Que daí eles vão colocar cloro lá na saída da água que vai para a sua casa. Quando chegar na tua casa, você vai ter um filtro que vai eliminar o cloro. Então, praticamente, você vai estar tomando uma água de um poço artesiano, assim, né? E o filtro elimina todas as impurezas da água? Elimina. Elimina? Elimina. Se tiver metais, ele vai eliminar também. Então. Porque o cloro, o cloro não é para eliminar metal, nada. O cloro, ele é para eliminar os coliformes fecal e total, que são as bactérias que estão presentes na água. Você jogou o cloro e eliminou as bactérias. Mas se tiver um metal ou outra coisa, aí o filtro vai reter isso daí, entendeu? Teve, assim, uma semana, praticamente, a água muito amarela. Amarela mesmo. E o que que é isso? Tá. Se for água... É muito branco ou é muito amarelo? Não, se for água, às vezes, numa captação igual a rio, pode ser pós-período chuvoso, né? Também. Depende de um período chuvoso aí. Aí a água, vem água das propriedades, que às vezes não tem água, propriedade que não tem curva de nível e tal, leva um pouco de areia para o rio. Mas se for poço artesiano e você reparar lá na tua casa que manchou ali o vaso sanitário, todo mundo tem algum vaso que fica com vazamento. Ficou aquele risco amarelo? Se for amarelo, é... Chumbo? Não, ferro. Ferro. É. Presença de ferro. Se ficar mais esverdeada, puxando para o preto assim, é manganês. São metais pesados, que é prejudicial à saúde humana, né? Então você tem que eliminar isso aí através de filtro, tá? Então, mesmo sendo poço artesiano, no prédio a vigilância sanitária, ela orienta e exige que tenha o cloro. Porque o cloro é o básico para você desinfetar a tua água, né? Se tiver metais pesados, aí você, que é o caso de ferro, cobre, entre outros, aí você usa o filtro, né? Então, tá bom. Então, esta é a dica para vocês, né? Compre um filtro se vocês puderem, junte um dinheirinho e compre. É, os vasos sanitários ficam lá pingando só para... Desculpa. Não, tudo bem. Às vezes o pessoal deixa lá o vaso... Tem que sempre procurar um profissional que arruma ali, né? Sim. Que é um vaso ali pingando diariamente. Arruma a hidro, né? É, ali a descarga para não ficar vazando água. São 48 litros por dia. Desperdício. Desperdício. 1.388 litros por mês. Nossa. E vai vir na conta. E que vem na sua conta. E é verdade. E que não está muito em conta. Eu falei para vocês já na abertura que eu... Eu sempre estou ali no Instagram. Eu gosto de acompanhar muitos amigos nas redes sociais. E eu sempre procurei acompanhar ele, porque a gente já se conhece faz anos. Nós já somos amigos. E quando eu observei, assim, que ele estava num dia num lugar, outro no outro, eu falei assim... Se meu amigo está saindo candidato, eu acho. Ao menos ele deve ter pretensão, né? Então, acho que nós vamos procurar saber essa parte dele. Se é isso mesmo que ele quer. Se é isso que ele quer. Torcer, né? Que ele se eleja. Porque nós precisamos de gente aí que trabalhe pelo nosso estado. Que trabalhe também, claro, pela nossa cidade. Pelo nosso município. E daí? Tamires. Eu não sou mais escravo do medo. Eu tinha, assim... Receio. Essa vontade no coração de um dia sair candidato ou qualquer coisa, né? Mas eu imaginava assim, ah, vou ser candidato a deputado, a prefeito. Ah, eu não sou de família tradicional. Não tenho dinheiro. Então, eu imaginava que não seria possível, né? Mas eu venho percebendo que está mudando. Claro. Então, eu percebendo... Esse dia eu fui conversar com uma amiga na rádio, Bianca. E aí ela... Ah, mas como você passou por tantas associações, né? Desde os 15 anos, fui presidente do Grêmio Estudantil. De lá pra cá, fui vice-presidente da Sociedade Rural por seis anos. Presidente do Conselho de Saúde, Associação de Moradores. Sou tesoureiro lá da PROM. Fui tesoureiro no Centro de Recuperação dos Drogados. E aí eu respondi pra ela assim, talvez Deus estava me preparando pra algo maior, né? Amém. E nós precisamos de três autorizações pra você sair candidato ou qualquer coisa. Deus, a família e o partido. Então, houve um convite do PP, né? Eu sou do Partido Progressis. O presidente que o Marama é o Dr. Sandro Gregório. E a minha família concordou, né? E Deus, eu peço todos os dias. Ontem eu fui no Terço das Rosas e... E... Fiquei... Sempre pedindo uma direção, né? Senhor, me mostra o caminho, se realmente é isso, né? E aproveitando que eu estava de férias, eu visitei 42 prefeitos na região. Lógico, os prefeitos já têm os seus compromissos. A maioria deles, 100%, já estão com outros já deputados, né? Já têm compromisso. Mas aí a maioria foi bem, assim, me receberam super bem. Ficaram de ter outra pessoa no município pra me ajudar, né? Às vezes uma outra liderança lá, através do prefeito, né? E eu acredito que o delegado Fernando vem fazendo um bom trabalho no Marama. E eu acho que dá pra ter mais um ou dois deputados aqui no Marama. A região toda tem 300 mil pessoas, né? Então, acredito que dá pra fazer mais um deputado. E vou trabalhar até o ano que vem pra ver se a gente consegue... Então você tá afim mesmo. Sim, não, defini. Eu acho que... A não ser que lá na frente o partido fale, não, não vai ser você, vai ser outro, né? Mas eu tô animado e... Sabe, Tamir, eu queria... Você ir dormir. Sabia que naquele dia outras pessoas respirou, dormiu melhor também, porque você existe, né? Sim. Então nós precisamos dar a nossa parcela de contribuição, né? Porque você vai ficar... Ah, eu não tenho problema, não tenho nada. Tudo bem, beleza. Vai passar a tua vida, né? Mas eu tenho um amigo, eu considero ele como um segundo pai, assim, que é o senhor João Sala, ali da Autorama. Ele sempre falou pra mim, eu disse, Cleio, você tem que ir embora desse mundo e deixar um rastro de pneu de trator. Não pode ser de bicicleta, né? Então é isso, eu quero fazer mais pelas pessoas, pela região noroeste aqui em si, né? Mais pelas pessoas de Umarama. Umarama, as pessoas são trabalhadoras. É um lugar de gente feliz, né? Gente amiga, não é o nome, acho que já lembra um pouco. E eu quero isso, buscar isso daí. E tentar fazer sempre algo de melhor pra Umarama e região. Pra população, né? Porque precisa mesmo, né? Sempre precisa, eu acho, que comporta tranquilamente dois. Sim, sim. E por que não a gente está pensando nisso, né? É melhor pra nossa cidade. E outra, o Maramense, nós precisamos recuperar urgente a vaga de federal também. Que quando nós perdemos com o doutor Osmar Serrago. Exatamente. Foi uma pena. Uma pena. Sabe, eu acho que nós temos que urgentemente votar em candidatos aqui de Umarama pra que nós tenhamos novamente essa vaga lá nesse deputado federal. Nós precisamos ter um deputado federal aqui na região, né? E pra estadual, eu acredito que tem mais espaço, né? E... Nós já tivemos, lembra? Acho que foi o Fernando Escaravaco, o Nelson, o doutor Osmar e o Zeca. O Zeca Dirceu. Dois federal e dois estadual. Verdade, verdade. Você vai sair federal e estadual? Estadual. Estadual. É, estadual. O doutor Fernando é estadual. Estadual também. Tá fazendo um bom trabalho, vem fazendo um bom trabalho. Sim, sim, sim. Cada um faz a sua parte, né? Claro. E tem espaço pra mais gente, na verdade. É, e tem coragem, né? Na verdade, eu saio de casa todos os dias e principalmente esses dias que eu estava visitando os municípios foram 42, então é uma montanha russa de emoções, né? Tem lugar que você vai bem, tem lugar que não, e eu bem recebido, outro não. Mas eu tô feliz com a receptividade, hoje eu estive conversando com alguns... E conhecendo mais pessoas. Hoje eu estive com algumas pessoas mais velhas do nosso partido, que é o PP, né? E as pessoas estão me encorajando, né? Não, vamos, tem que ter gente nova e vamos tentar mudar isso, né? Lógico, daí eu tenho... E tem pessoas que eu consulto, que é o caso do João Sala, que eu te falei mesmo. Sim. Então, a gente tem que ter essas pessoas mais velhas, pra gente contar com a experiência deles, né? Eu não sou tão novinho, eu tenho 48 anos, mas eu gosto de conversar com as pessoas mais velhas, porque elas falam como foi lá... Elas têm muito mais experiência que a gente. Ah, lá no passado foi assim, uma pessoa fez isso, não deu certo. Tenta dessa forma, quem sabe? Exatamente. Então, eu tô procurando fazer alianças, né? Você precisa... Não é fácil. Tem que fazer alianças, acordo com um, acordo com o outro, né? E tem muito ego envolvido, né? Dentro do próprio partido também, mas o PP tá bem bacana, assim, estamos trabalhando legal, tem dois vereadores, que é o vereador Sorrisal e o vereador Clebão, que estão fazendo excelente trabalho, né? No grupo nosso da campanha pra prefeito, que foi o doutor Santos, né? Nós tivemos mais o Matheus Barretos e a Ana também, que foi eleita, né? Nossa vereadora Ana Novaes, excelente vereadora. Abraço, Ana. E abraço também pro nosso vereador, vereador do povo, né? Que já veio no programa também, prometeu vir cozinhar, agora tô esperando. Sorrisal, ele... Algumas das visitas, ele foi comigo na região, é meu amigo também, já foi em casa cozinhar. Ele falou que sabia cozinhar, mas chegou lá e não cortou nem a cebola direito. Ih, agora eu perdi a fé. Mas, mesmo assim, você pode vir, fica do meu lado e eu vou fazendo a comida e a gente vai conversando, então. Tá garantido o prato. Isso aí. E você, onde vai? Você cozinha também? Olha, eu adoro cozinhar. E... Você cozinha de tudo ou você gosta do boião? Como dizem. É frango, caipira, polenta, arroz, feijoada. Não, eu faço todas essas daí também e eu mandei construir um fogão além em casa e aí eu adoro cozinhar. Mas eu sou fã desses programas de Masterchef. Eu gosto também. É, eu assisto todos. E aí, ali eu vou anotando as receitas e faço em casa também. E dá certo? Dá certo. 50%. Mas aí eu gosto também de desenvolver algumas... Uns pratos diferentes. Eu tenho uma carne de panela que eu faço, que eu desenvolvi... Suína ou bovina? Bovina. E aí você come com pão caseiro, sabe? Ai. Corta uma fatia bem assim do pão caseiro. Agora, gente, falar de comida, eu já tô com fome. A boca encheu de água. Mas vamos fazer o seguinte, vamos combinar. Quando o teu fogão lá estiver pronto, daí você chama a gente lá, que nós vamos lá, então, registrar essa culinária tua. Tá lá, à tua disposição, tá pronto já. A hora que você tiver um tempo e estiver aí... Eu tô fazendo cerveja. Vai um dia que a cerveja esteja lá no meu fermentador, que daí você já pode tirar direto da fonte. Como é que é a nossa cerveja? Rei, Arthur? Então, eu... É o nome do filho dele. Me falaram que pra tirar um pouco o estresse, tem que fazer cerveja. E aí eu inventei de fazer cerveja. Quando termina de fazer cerveja, já tá bêbado. Aí eu comprei um fermentador e uma panela de 100 litros, né? Eu consigo fazer 100 litros por vez. E aí o meu filho chama Arthur, daí o nome da cerveja ficou Rei Arthur. E eu fiz uma última que eu fiz, foi uma Lager. Ela é um pouco mais forte do que a Pilsen, né? Mas é uma cerveja muito gostosa e o dia que você for, você vai... É pro consumo da família. Minha. É que daí é... A minha esposa não bebe, o meu menino também não, lógico. Já fez algum frango com cerveja? Já. Já. Que delícia, né? É, eu gosto de fazer fraldinha também na panela com cerveja preta também. Também gosto. Fica muito bom. Fica, fica uma delícia. A cerveja dá pra fazer várias culinárias com ela. Sim, é, eu uso pra temperar. Normal carne também, eu uso. Vou fazer uma costela, eu tempero, eu passo ela antes pra depois passar o sal também. Fica bom. Uma delícia. Qualquer hora dessa, a gente estará cozinhando com ele. Vamos ver mesmo, né? Se ele não é igual o Sorrisal, por exemplo, que fala que cozinha, cozinha, que faz pratos maravilhosos e não sabe nem cortar uma cebola. Hum! Não, mas nós fomos no Dr. Sanders esse dia jogar um truco. Abraço, Dr. Sanders. E ele fez um arroz carreteiro, ficou uma delícia. Diz que ele faz, acho que é o único prato que ele faz. É, é, porque ele fala o único prato que faz, mas é que ele trouxe o charque que ele mesmo fez. Ai! É, ficou com um sabor diferente. O Sandro fez um caldinho de feijão com linguiça e bacon. Sandro cozinha? É, fez um caldo de feijão. Ô, meu amigo, você não falou dos seus dotes, não. É. E frequenta já o programa do Tamires há 15 anos, hein? Então, ele fez o caldinho e aí o Sorrisal fez o arroz carreteiro. Ficou maravilhoso. Isso foi janta. Foi uma janta. Não pode ser um almoço. Não, mas pode ser, vamos combinar, você está convidado para ir lá em casa. Mas claro que nós vamos, vamos lá, vamos cozinhar, vamos bater papo, porque como eu de pequena, eu também, eu morei em chácaras, né, do pai. Então, nós plantávamos também. Plantávamos soja, o arroz, morango, batatinha, o milho, soja. E eu quero conversar com ele, sim, a respeito do solo. Tá bom? Acho que nós temos muitas coisas para conversar ainda a respeito, né, da área dele. E vai ser muito importante, porque nós, aqui em Morama, nós temos uma, é uma região de muitos agricultores, né? Sim, é uma região forte na agricultura. Forte, né, da agricultura. E pecuária, né? Exatamente. E sempre em nome da cooperativa Cicred, quem coopera cresce, passa a ser um associado, um cooperado, eu tenho o prazer em poder entrevistar você. Eu sou cooperado. Você é? Opa. Nossa, Cicred é tudo. Eu sempre falo que eu nunca tive conta a não ser na cooperativa Cicred. Sempre foi Cicred, desde que eu me conheço por gente que eu comecei a trabalhar e ter o meu dinheiro. Sempre foi Cicred. E gosto muito de trabalhar com eles. Ao nosso presidente, Jaime Embaço, um grande abraço, que Deus abençoe. Ele me ligou ontem, parabenizando pelo meu aniversário, ele me ligou cedinho. Nunca esquece, é uma pessoa muito importante. Um abraço para o senhor, que Deus abençoe grandemente. E logo, logo, o presidente estará no programa também para falarmos a respeito de muitos assuntos da nossa cooperativa. Que a nossa cooperativa, mesmo com a pandemia, ela está crescendo bastante e os resultados são excelentes. Então, fique sempre antenado, vocês associados. E se você não é associado, se associa. Vale a pena. É bom se associar a uma cooperativa. Todas as despesas é bem mais em conta, né? Sim. Eu já tenho alguns anos que eu sou cooperado. Vale a pena, né? Mas, Tamires, e só para finalizar aquela parte da água, eu acho que a água, acho que não tenho certeza, ela é o maior bem que nós temos, é o maior bem da humanidade. Por isso que nós temos que cuidar muito bem da nossa água. 70% do planeta é água, porém 97% é água de oceanos, que nós não podemos beber. 2% é a engelheira e 1% só é água potável. É água de rios e lagos e... E que, na verdade, nós estamos escassos já da nossa água, né? Na verdade, há 2 mil anos atrás, a quantidade de água, até hoje, continua a mesma. Não mudou, porque a água não tem para onde ir. Então, o pessoal fala, ah, vai acabar a água. Na verdade, a água não vai acabar, porque ela não tem para onde ir, né? Ela é... A precipitação, depois a infiltração, evaporação, vira chuva, entendeu? É um ciclo que ocorre, mas ela não tem para onde ir. A água vai sujar. Então, nós vamos ter muito problema futuramente, né? Se não cuidarmos, para a questão de tratamento dessas águas, né? Porque tem tanto racionamento. É. E o Brasil, o que acontece? Nós temos 12% de toda a água doce do mundo, né? E você vê brigas aí por aí entre países, guerras aí por causa de petróleo. Eu acredito que logo, logo nós vamos ter guerras por água, né? E 12% da água está no Brasil. O problema é que 93% está na região amazônica. O restante está aqui para o resto do país para atender 70% ou mais da população. O forte está lá, o restinho para nós um pouquinho. Mas a água não vai acabar e nós temos aqui o marão, nós temos o aquífico acaioá, que é o que está entre 60, 80, 100 metros de profundidade. E nós temos o Guarani, que é um baita de um aquífico, que nós temos aí a mil metros de profundidade. Não sei se você já deve ter ido aqui no Termas de Jurema ali. Quem já foi vai saber o que eu estou falando. É uma água mais, assim, ela é mais alcalina, né? Então, o pH da água tem que estar entre 7, no 7 seria o neutro, que é o ideal, mas entre 6 e 8, 9, né? E lá no Termas ela é um pouco mais alta, você vê que ela não faz espuma quando você toma o banho ali, né? É porque é uma água mais alcalina. E ela vem de um lençol freático e ela vem com muito enxofre, tem aquele cheiro de ovo podre, né? É, mas não, mas não é... Vai ficar maravilhoso, né, depois do banho. Não, não, mas fica tranquilo. Não fica cheiro no corpo? Não, não fica, não. Mas aí, então, a água nós precisamos cuidar dela, né? Cada mil litros de homem que o homem usa de água, resulta em 10 mil litros de água contaminada, né? Então, nós temos que cuidar para não contaminar as águas, né? Cuidar é um bem tão precioso que a gente tem. Sim, sim. E você, tudo, tudo é água, tudo nós precisamos. Nós fomos tomados de 2 a 3 litros de água por dia. Estávamos falando de vaca leiteira, uma vaca leiteira. Tem que tomar 100 litros de água por dia, né? Porque 80% do leite é água. Eu já fico apavorada com o camelo? Imagina a vaca. É, e um boi, 70% da carne é água. Porque nós temos no corpo humano 70% de água, né? Que é a mesma quantidade no mundo. Então, no mundo tem 70% de água e no corpo humano também é 70%. É, porque o gado tem que comer o sal mineral, né? E se ele come o sal mineral, ele tem que tomar água. E muita água. E muita água. É isso aí. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar teu recadinho final. Adorei te receber aqui, tá? E sempre que se achar necessário, é só entrar em contato. Eu que agradeço também. Deixar uma boa noite ao pessoal aí que está nos assistindo. Foi um prazer grande estar aqui. Quero recebê-la na minha casa. Vamos, vamos. Para nós fazermos lá uma comida. E dizer para a população, então, de Umarama, que eu quero ser mais uma opção para deputado estadual. Ano que vem sou pré-candidato. Temos condições, sim, de eleger dois candidatos aqui em Umarama. Nós já temos o delegado Fernando. Podemos eleger o Sidclei Gabarão também. Sou filho de Umarama. Já estive à frente da UMAN, que é a União Municipal de Associações de Moradores. Eu acredito que estou preparado para essa empreitada. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha.